Fala galera, beleza? Hoje vou mostrar meus filmes favoritos Eu vou postar um outro vídeo Mostrando filmes favoritos meus de terror Então vou começar Um bem legal Liga da Justiça Muito top, vocês tem que assistir É tipo Tem todos os super-heróis Menos o O super-man só tá na capa Mas ele morre no filme Assim não aparece Tem o Cyborg, Batman, Mulher Maravilha Super-man Flash ou Aguaman Esse daqui ó Que vocês já assistiram As Branquelas, muito legal Também pessoal Muito legal É, não vai dar spoiler Tá pessoal, só fazendo Esse é muito legal Velozes e Furiosos 8 Muito legal também Vocês tem que assistir É muito legal Esse é Nossa É muito Muito top Se você quer aprender mágica Truque de mestre Mestre capítulo 1 Muito legal Tem o 2 Tem o 2 que também Eu acho que Eu não tenho o 2 Mas eu Eu não sei se é legal Mas Esse daqui é muito legal Muito top É de que vocês conhecem Conhecem pessoal Deadpool Muito top Pessoal Deadpool Muito legal Muito top Mas Dá pra adulto Assistir Eu acho Porque Esse daqui Esse daqui ó Muito legal Alguns Bumps Alguns Bumps doido Muito legal Também Não vou dar spoiler Sabe o que é Homem-Aranha de Volta o Lar É muito legal Pessoal Muito legal Não vou contar sobre o filme Só com o dedo que deu outro Eu acho Homem-Aranha de Volta o Lar É muito legal Tem o Homem-De-Ferro Esse daqui É muito É muito top Conhecem pessoal Juráscord e o reino ameaçado Nossa Muito legal Pessoal E pra enxergar o vídeo Vamos começar Esse Muito top Jumand Bem-vindo da Selva Nossa Pessoal Muito legal Muito legal Pessoal Vocês tem que assistir Eu recomendo pra vocês Assistirem Deixe seu like Se inscreva no canal Ative as notificações E valeu